Tá aí minha gente, site Portela Online chegando por aqui pra dizer pra vocês que nós tivemos acesso a estas lindas imagens produzidas por um turista lá no salto do Yucumã. Vocês podem observar uma onça pintada atravessando do lado argentino para o lado brasileiro. De acordo com outros turistas que estavam pelo local, mesmo após ter caído aí na boca do salto do Yucumã, o animal foi visto já no lado gaúcho. Pois é minha gente, de acordo com o guarda-parque do Parque Estadual do Turvo, o Vilmar Grutzmann, este pode ser um outro indivíduo, né? Lembrando que aí ao longo da estrada de terra que liga a entrada do Parque Estadual do Turvo ao salto do Yucumã, existem câmeras de monitoramento aí, né? As quais aí monitoram então a população de felinos no Parque Estadual do Turvo. Muito legal, muito interessante essas imagens. Compartilha, espalha esse vídeo minha gente.